Ai, meu carro quebrou, cara. Precisava de alguém pra me ajudar. Ai, ai. Tá quebrado mesmo, droga. Olá, moço. Você precisa de alguma ajuda? Estou aqui para ajudar você a consertar o seu próprio carro. E aí, Kid Flash, beleza, mano? Beleza, e você? Cara, que carro feio. Como que você quer consertar essa espelunca, coisa mais feia do mundo? Ela falava do meu carro Kid Flash. Qual foi, meu irmão? Tá maluco? Você quer apresentar uma disputa para ver quem é mais rápido, irmão? Você tá louco? É meu carro, ó. Não faça isso comigo. É meu carro. É meu carro. É tão rápido que é cego. Eu vou pegar esse carro aqui, ó. O meu carro. Me fazer uma disputa de carro com você, Sr. Flash. Não faz isso não, cara. Calma, calma. O meu carro é muito mais rápido que o senhor. Você quer apostar uma corrida na estrada? Sim, mas sem nitro. Nossa, ele tá fugindo de mim. Perseguição, perseguição. Cara, perseguição eu tô fugindo. Vamos ver se você me alcança. Vamos ver se você me alcança com esse carro, lixo. Saca só! Uhul! Vamos embora. Olha a perseguição. Toma. Ai, não, não. Já perdeu, trouxa. Não. Eu quero ver agora você me alcançar. Saca só. Olha a corrida. Opa, passou. A velocidade é uma... Ele tá sem medo. Não tem nada que fazer, lixo. Peguei o agora. Peguei o agora. Pega o meu. Pega o meu. Aí, moça, faz o regime, moça. Ai, caramba. Pronto. Agora ele se perdeu. Agora ele se perdeu. Agora é que eu te dou a fuga. Kid Flash é mais rápido que o Flash. Nunca. Toma. Kid Flash, agora é sério, meu amigo. Vamos lá na estrada porque nós temos que fazer uma disputa de velocidade. Diz o quê? De velocidade, irmão. Ah, entendi. Entendeu? Eu achei que você tinha falado outra coisa. Vamos pra lá que eu vou te seguir. Segue, mas o teu carro não me... Não me pega, o teu carro não me... Não, não, não. Eu só podia me deixar entrar no teu carro, né? Ó, é aqui, ó. É aqui. Quer vir de carona? Mas é aqui, Mr. Kevin. Vem cá. É aqui que você... Ih, vai querer carona aí, irmão. É claro que eu... Ô, espera aí. Tá me trolando. Quer saber? Eu vou derrubar esse cara aqui. Vamos aí. Kid Flash. Pronto. Olha essa bagulha desse carro. Deixa eu descer aí. Deixa eu descer aí. Ai. Vai, Kid Flash. Esse vídeo é totalmente sem sentido. Entra na minha caramba aí. Entra na minha caramba. Tem que tomar cuidado pra não ser atropelado, hein, cara. Já participou que esse vídeo é totalmente sem sentido? Já participei. E, galera, esses são os melhores vídeos dos canais Brick Games e You and Die Games. Então se inscreve aí. Tamo junto. Uou, caramba. Eita, preula. Vamos ver aqui. Vamos chegar por aqui. Não, não, não. É muito... Cara, eu não tinha noção de como o seu carro é rápido. Ele é muito rápido. É bizarramente rápido, cara. Você quer me conquistar? Ou o quê? Porque a sua luz do seu carro, o neon do seu carro é amarelo. Nossa, galera. Não tem isso mesmo. Se é amarelo, é porque que é você, né? Ai, chegamos na estrada, cara. Ganhar uma curtida no Tinder? É de quem? Da era venenosa? Solta o som. Vambora. Olá! Ih-ha! Ih! Flash, Flash, Kid Flash. Cria da RJ, rapaz. Ah, moleque. Ah, segura. Segura que ninguém pega nós hoje. Hoje tem bailão. Olha o caminhão de Tora. Parece que ele tava rebolando. Não, aquele caminhão de Tora dele tá fora da lei aqui de frente. A gente vai ter que salvar o dia. Chega lá perto que eu vou salvar o dia. Já escutou aquela música, assim, senta no bugalo. Já, vou fazer uma abordagem de rotina. Abordagem de rotina. Olha, desceu, desceu. Vai querer treta, vai querer treta. Abordagem de rotina, senhor. Passa o documento. Passa o documento, passa o documento. Vai, 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 vai. Vai, rouba o caminhão, rouba o caminhão. Vai, 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 vai. Volta aqui. Ai, você me atropelou, danadinho. Droga, e eu não fui atropelado ainda. Calma. Aqui. Danadinho, danadinho. Deixa eu chegar perto dele. Vou roubar o seu carro pra chegar perto de você. Uou, cadê você, cara? Tô chegando. Tome. Droga, que bosta de atropelamento, cara. Peraí, 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 peraí. Ai, caramba, eu fui atropelado. Cara, o seu carro é muito maneiro. Toma. Não. Tá igual um cocô no chão. Pronto. Você vai me matar, irmão. Passa a rodinha em cima de você. Gostando do meu carro aqui de flash. Gostei, agora você tem que passar a rodinha em cima de mim, mas eu vou dar do outro lado. Calma aí, então. Calma aí, você vai ver. Ah, eu fui atropelado. O que de flash? Isso aqui tá parecendo aqueles vídeos de ragdoll. É sério? Faz ragdoll, faz. Vê, pessoa. Errei? Errou. Ah, não, me atropelou, galera. Me atropelou. Ai, eu tô sendo atropelado. Que vídeo sem noção. Nossa senhora. Por isso que a lição do vídeo de hoje é a seguinte, Kid Flash. Devemos olhar aos dois lados antes de atravessar a rua. Sim. Ai, eu tô em cima do caminhão. Ai, cacete. Ai, não. Agora a gente pode fazer um atropelamento por caminhão. Sai daqui, senhor. Ai. Vamos ver se você aguenta. Vamos ver se você aguenta. Ah, eu tô pelo menos pro caminhão. Graças a minha, a sua velocidade eu aguento. Vem. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah! Aguentou nada. Dá o cavalinho de pau pro caminhão. Eu vou passar o caminhão de score em cima de você. Ah! Nossa senhora! Nossa. Eu fui atropelado por outro caminhão. Fui. Você sabe qual que é o colete? Não, não, não. Não, não. Ah! Porcos. Não, vara. Vara? Aham. Como assim? Daí se um monte de porcos passar por cima de você, é que uma vara passou por você. Ah, entendi. Tá bom, olha só aqui de flecha. Eu vou pegar agora o caminhão da score. Eu vou tampar a rua. Ninguém vai poder atravessar a rua, tá entendendo? É sério. A gente vai fazer um atropelamento em massa. Sim, sim. E vai ser divertido. Vai, vai, vai. Olha lá. Pronto. Você parou. Tá interditado. Tá interditado, irmão. Aí agora a gente vai ter que pegar o documento de todos os civis, porque tem muita gente deveria IPVA. Passa o documento. Não quis passar, morre. Passa o PVA. Ai, droga. Nossa senhora. Passa o PVA. Super atropelamento. Ai, super atropelamento e não quiseram passar. Pronto. É isso que acontece. Eu não respeitarei. Tá vendo? Ó. Nossa, ela tá pegando fogo. Ela merece isso. Ela está pagando pelo IPVA que ela não pagou. Ah, tá bom, tá bom. Olha o cara, olha o cara, olha o cara. Meu Deus do céu. Ó, o cara tá com uma arma na mão. Ele quer brigar com a polícia. Amiguinho, o importante mesmo é pagar o governo, os impostos. Ai. Se você não paga os impostos, quero que você se dane. É assim que funciona. Ah, entra aí. Vai, Flash. A gente precisa ir pra outro lugar. Pro interior agora. Pra gente fazer a galera pagar o IPVA lá. Marca aí, marca aí. Uou. Estamos lá. Uou. Agora melhor a gente sair desse carro que ele vai estourar. Uou. É isso que foi de antes a gente sair. Flash é bagunça de nós dois. Agora a gente pode fazer um mega atropelamento de moto. O que você acha? Eu sempre quis fazer isso. Nossa. Eu li os seus pensamentos. Cara, eu já tô pensando na gente criando um canal. O canal do Flash. O canal do Kid Flash. Seria legal. O que vocês acham, galera? Eu acho que seria inteiramente... Vamos atropelar o boneco do posto. Toma, boneco feio. Pronto. Cara, ia ser incrível. As aventuras dos rapidinhos. Sim, sim. Canal dos dois segundos. Canal dos dois segundos. Toma. Ai! Você me atropelou com a moto. Sim. Ai, meu Deus. Flash, você é um danadinho. Eu acho que acabou a nossa aventura. Acabou a nossa aventura? Pessoal. Eu, o Flash e o Kid Flash. Esperamos que vocês tenham curtido essa... Ai! Foi atropelado. Esperamos que vocês tenham curtido essa brincadeira. Foi mais pra se divertir mesmo. Foi uma diversão que a gente fez, né? Não, o Kid Flash. Isso, né? Só pra vocês aprenderem, pessoal, que pra você atravessar a rua, você tem que olhar pra um lado e pro outro. E também que temos que pagar o IPVA. Mas isso foi só uma brincadeirinha. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Tamo junto. Isso aqui tudo é uma brincadeira pra gente se divertir, beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau!